Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas, eu sou o Jair Rodrigo Meirelles Você que é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários É isso aí pessoal, contamos com o seu apoio, tá bom pessoal? Agradecemos aí vocês que fazem as perguntas aí, né? Pedimos desculpa por muitas vezes não conseguir responder a todos, né? Mas assim que possível a gente, durante o vídeo que a gente vai fazendo, fica mais fácil estar respondendo, tá ok pessoal? Então vai lá, deixa suas dúvidas nos comentários lá, tá bom? Na medida que possível a gente faz um videozinho respondendo essas dúvidas, durante os vídeos que a gente faz mesmo, tá? Ou então especificamente a gente faz um vídeo, né? Em cima dessa dúvida, porque serve de conteúdo pra todos nós, né? Sim Beleza pessoal? E pessoal, por isso que a gente fala aí pra vocês, sempre tá nos acompanhando aí, se inscrevendo no canal Porque assim que a gente colocar vídeo novo no canal, pode ser que seja uma das suas dúvidas Então fique ligado aí com a gente, se inscreva, não deixa de curtir aí também pra nos fortalecer Beleza? Forte abraço gente, vamos lá pro vídeo Bora pro vídeo Pessoal, dando continuidade ao vídeo, vídeo de hoje eu vou trazer a vocês aí uma atualização De como afiar corrente Montserra A gente já tem um vídeo no canal aí, só que é o vídeo que a gente postou aí Um dos primeiros vídeos nossos de como afiar corrente Montserra É o basicão de tudo O pessoal agregar um pouco mais de conhecimento, ter uma noção de como é que é feito a afiação da corrente aí Hoje eu vou trazer pra vocês aqui Uma das ferramentas que pode ser utilizada na afiação de corrente Também não é uma afiação, vamos supor, uma afiação profissional Porque se você quer o dente exatamente no ponto certinho Teria que ser no afiador elétrico Que tem um gabarito, tem tudo certinho A gente vai ver se a gente consegue trazer um vídeo De fazer uma demonstração de como que é feito a afiação aí no afiador elétrico Mas aqui eu vou mostrar pra vocês uma das ferramentas que pode ser utilizada Pra você chegar no ponto mais exato possível padrão na afiação de corrente Então estou com exemplos como alguns O basicão de tudo aqui que é a lima Então pessoal, cada ferramenta que eu demonstrar pra vocês aqui Cada ferramenta, vamos supor, você quer adquirir uma ferramenta específica pra sua motosserra Lógico, cada motosserra tem um tipo de corrente Cada corrente é um modelo Cada um tem uma medida correta de se usar E aqui também pessoal, eu vou demonstrar também o básico de tudo pra vocês Não é uma coisa assim, vamos supor, muito profissional Não vou entrar em muito detalhe Eu só vou explicar como funciona cada ferramenta, tudo Uma ideia pra vocês terem uma noção aí de como é que funciona tudo Beleza? Então vamos lá então pessoal Primeiro de tudo, se possível tiver uma caneta Pra fazer a marcação no dente Então vamos lá Suponha aqui ó Pra você não se perder no afiar a corrente, na afiação O que a gente faz? Dá uma limpadinha no dente Você vem com a caneta aqui Vamos supor que pegar um aqui que está mais limpo Você vem, pinta o dente aqui Porque na hora que você começar a afiar as correntes aqui Você sabe onde você começou Pra não começar a repetir Então qualquer tipo de caneta Ou alguma coisa, alguma sujeirinha Você faz uma marcação na corrente Raspa com a chave ali Pra que você não se perca Beleza? Feito isso também Pra você afiar ela no modo correto Você tem que regular a corrente Você pode ver, estou com um exemplo aqui Essa daqui, ela está um pouquinho frouxa E essa daqui, ela está reguladinha certinha Então o que tem que fazer? Você vir, calibrar, regular a corrente tudo certinho Aqui no modo correto Pra não ficar bamba Porque na hora que você forçar pra limar Ela tem esse jogo aqui Aqui ela tem bem mais Ela pode sair bem mais fora Essa corrente aqui Então por isso que a gente fala Deixa as correntes tudo reguladinhas Certinho tudo Limpa a corrente Pra não ter perigo na hora de afiar E toda vez que for afiar a corrente Regulou tudo certinho Limpou, marcou o dente Por onde você vai começar Toda vez que você for afiar Você tem que travar Aqui o freio dela Eu estou com algumas mãos de serra como exemplo Então toda vez que você for utilizar A máquina aí pra fazer a afiação de corrente Você vem, tem que travar O freio dela, tudo Travar a corrente Pra na hora de você fazer o movimento de afiar Ela não correr junto aqui E não ter perigo de se machucar Ou sair errado a afiação Mas toda vez que você terminar De afiar uma parte aqui dela Você vem de trava Roda a corrente Trava novamente E assim por diante Então vamos lá então Pessoal Então o básico de tudo Como muita gente aí Tá acostumado Somente a lima Então cada lima Tem uma medida correta Pra cada corrente Então você vai ter que Na hora de você adquirir A ferramenta Tudo pra fazer a afiação de corrente Você tem que saber o modelo Corrente Ou pelo menos o modelo da máquina Provavelmente Onde você for comprar A ferramenta Só de você falar o modelo O pessoal já deve ter Já deve conhecer Ou saber quais são as limas Ou as ferramentas Que são usadas Tem o básico de tudo Que é a afiação de corrente Que seria essa lima Então tem uma medida certinha De como afiar Então funciona assim Vamos supor que só na lima Pessoal A gente fala Para a maioria das pessoas Que vem aqui Com a gente Toda vez que Usar a máquina Afiar a corrente Porque você acompanha O ângulo que a corrente Tá Você acompanha Se aproveita Bem mais a corrente Do que você deixar A corrente realmente Cegar Então Toda vez que for Utilizar A máquina Se possível Toda vez que parar Vim Nem que dê uma passada De corrente Só pra dar aquela limpada Ali ó Aquela tirada de sujeira Tudo ali Porque ela tem um ângulo Certinho Pra se manter Aí vai depender muito Do que a pessoa Vai estar utilizando Do que a pessoa Tá cortando Porque tem ângulos De 35 30 E 10 graus Isso aí realmente Influencia no corte De 30 E 35 graus Geralmente é pra corte Normal Fazer derrubada Tudo Agora Pra 10 graus A afiação De 10 graus Significa Pra um corte Mais de precisão O pessoal Que tá acostumado A tirar Tábua A chamadeira No meio Que tem que ser certinho O pessoal Que tá acostumado A utilizar Montserra Sabe do que eu tô Falando aí Mas cada um Tem o seu macete De como afiar A corrente Montserra Então o que eu vou Passar pra vocês Aí é o básico Pra vocês Terem o conhecimento Da ferramenta Então a lima Normal Eu sempre tenho Que acompanhar Mais ou menos Você tem que Basear pessoal Realmente você não vai Ter o apoio Não vai ter nada Basear mais ou menos Uma inclinação De 30 graus Aqui E uma inclinação Pra cima Pra ela fazer A ponta também E com a lima Você só vai com ela Toda vez você só vai Ali Então se você não tem Nenhum gabarito Só tem realmente a lima Vocês vão ter que Mais ou menos Deduzir A medida correta Assim E afiar pessoal Sem algum gabarito Sem alguma ferramenta Que dê uma medida É um pouco difícil É um pouco complicado Então o básico De tudo Se você realmente Só tiver a lima Você vai ter que basear Mais ou menos Uma inclinação De 30 graus Inclinação pra cima E só ir com a lima Fora Pra você afiar O dente Você tem que Abaixar a guia também Vocês podem ver Que essa corrente Toca a guia Muito baixa O cliente Ele abaixou a guia Mas aí a preferência dele Vai da utilização Dele lá Como vocês podem ver Que eu estou com Outra corrente Uma corrente nova Aqui ó A guia ela está Alta O cliente só usou Usou E não abaixou a guia Depois vou mostrar Pra vocês aqui Beleza Feito isso Lima chato Pra afiar a corrente Pra abaixar a guia E uma lima redonda Pra afiar o dente Beleza Por isso que eu falo pessoal Marca o dente Pra toda vez Você não passar Sempre no mesmo Dente novamente Fiou Um lado Vocês podem ver Um dente Sim Um não Um sim Um não Vocês fazem o que? Vira motosserra Mas o que é Correto pessoal Caso vocês tiver Uma morsa aí Pra poder prender O sabre Pra ficar mais firme Vocês podem utilizar também Vocês prendem o sabre aqui Pra ficar mais fácil Com apoio melhor Mas se não tiver Apoia na mesa E vai no Básico mesmo Tem Essa primeira ferramenta Pessoal Que vocês podem usar Tanto pra lima chata Quanto pra lima redonda Tirar aqui Pode encaixar Vamos lá Encaixei É só um cabo de mão Esse tipo de ferramenta Vamos ver se vocês vão conseguir ver Ela tem Uma marcação aqui Tem 35 graus E 30 graus O que significa isso aqui É É uma ideia de medida Que você tem É um apoio Toda vez que você for Afiar a corrente Como é que eu uso Essa medida Vocês podem ver aqui Pessoal Vocês tem que Utilizar aqui Essa reta aqui Vocês tem que utilizar Essa reta aqui Junto com a reta do sabre Então aqui Pessoal Voltando Vocês podem ver Com essa marcação De 30 graus Você vai ter que Basear mais ou menos A reta do sabre Com a corrente Com essa medida aqui Então você baseia Mais ou menos a reta Você vai estar Utilizando aqui Se for 30 graus Também Pra outro lado 30 graus Baseou mais ou menos A medida aqui Essa reta Você já tem um apoio Uma noção De como é feito O 30 graus Aqui também Você pode tirar a lima Aqui Tira a lima E põe ali Uma chata Também Pra você baixar A guia Pessoal Pra você baixar A guia O máximo Pra baixar A guia Seria um milímetro Abaixo do dente De corte Conforme você vai Afiando esse dente De corte Ele vai Ele vai baixando Aqui A guia Você tem que baixar Também Então a guia Você não pode baixar Tudo Senão ela dá muito É força Muita motosserra Ela dá muito tranco Mas aí cada um Tem seu modo De usar Então Fora essa ferramenta Tem uma outra Ferramenta também Aí vai de preferência Pessoal Cada um Adquire a ferramenta Que desejar Tem essa ferramenta Aqui também Não sei Muita gente conhece Se já viu ou não Essa ferramenta É o que? Ela tem duas limas Chata aqui Nessa ferramenta E tem um É quer dizer Duas limas redondas Que é pra afiar O dente de corte E essa lima Um pouco mais quadrada Aqui no meio Que é o que? Conforme você vai Afiar a corrente ali Ela já vai baixar A guia ao mesmo tempo Então conforme A lima Redonda Que ela tá aqui Vocês vão conseguir ver Ela tem uma lima redonda Aqui ó Conforme ela vai afiar O dente Essa lima chata Ela vai pegar na guia Baixando a guia Ao mesmo tempo E aqui a gente fala assim Como é que eu utilizo Como é que é o ângulo Feito Vocês podem ver Que ela já tem Essa inclinação Aqui ó No próprio suporte Que é uma inclinação De 30 graus Dela ali também Se for Se você precisa fazer Uma afiação De 10 graus Na corrente Já não é essa ferramenta Ela não te dá Esse apoio Pra 10 graus Então vamos lá Então Ela tem um lado Correto De se usar Pessoal Vocês podem ver Eu posso pegar Isso aqui ó Basear aqui O desenho Também Vocês podem ver Aqui ó Eu baseio Mais ou menos Essa reta Aqui ó Do suporte Junto com Do sabre Também Mas tem um lado Correto Se você for Afiar esse dente Nessa lateral Que você vai afiar Tudo que estão Desse lado aqui Primeiro Tem um lado Correto De se usar Vamos lá Vamos ver Se eu vou conseguir Mostrar pra vocês Aqui Até eu confundo Aqui ó Ela tem um desenho Aqui ó Vocês podem ver A seta indicando Pra que lado Você tem que fazer O movimento Pra que lado Que use Aqui em cima Também Ela tem Uma setinha Aqui ó Então vamos lá Porque A própria lima Que está aqui Embaixo Aqui ó A própria lima Que está aqui Embaixo Ela vai pegar No dente De corte Aqui E a própria lima Chata Ela vai pegar Nessa guia Da frente Então eu tenho Que pessoal Encaixar Ali ó Vamos ver Se vocês vão conseguir Ver Eu tenho que encaixar Ali ó A lima Redonda No dente Que ao mesmo tempo A lima Chata Aqui De cima Ela vai O movimento Só vai também Pessoal Ao mesmo tempo Cada movimento Que você fizer Ela vai afiar O dente de corte E abaixar a guia Ao mesmo tempo Sempre baseando Esse mesmo grau Aqui Aqui da corrente Também Tem esse tipo De ferramenta Para se utilizar Mas cada ferramenta Tem a medida Certinho Para utilizar Para cada corrente Então cada corrente Vai depender muito Da corrente Que você tiver Da motosserra Que você tiver Porque tem a ferramenta Aqui específica Para cada modelo Aqui Fora essa ferramenta Tem esse aqui também Que é um kit Também pessoal Deixa eu abrir Aqui para vocês Verem Isso é um kit Um pouco mais completo Então ela já Vem no cabo Vocês podem ver Aqui Lima chata A lima redonda Já no suporte Aqui Com os gabaritos E E outro gabarito Aqui também Para você ver A altura da guia Da corrente Para você ver Em qual ângulo Que está a sua corrente Onde você precisa chegar Aí muita gente Vai perguntar Como é que eu uso Essa ferramenta Como é que eu olho As medidas Como que eu me identifico Ali Vamos lá Não tem segredo A utilização Da lima chata Vocês já conhecem Sabe que vai ser Para baixar a guia E a lima redonda É o apoio Que você vai ter Ali também Na corrente Ali Você vai ter que colocar Na corrente Vai ter que encaixar Ela certinho E só com o movimento Também Ali Então aqui Vocês podem ver Que ela tem algumas medidas Vamos ver se vocês vão Conseguir ver aqui Vou pegar um ponto Bom aqui 30 graus Vamos ver se vocês vão Conseguir ver aqui Ela tem 30 graus Aqui também E tem essa linha Essa linha significa O que? Você baseia A reta aqui Do sabre Também Com essa linha Dela aqui Como Tem aqui também A de 10 graus Vamos ver se vai dar Para ver aqui Tem a de 10 graus Ali também Então tem 30, 35 e 10 graus Para você basear Em qual ângulo Você vai utilizar Ali também É a mesma função Das outras Ferramentas Ali também Fora isso pessoal Agora vamos lá Para que serve isso aqui Isso aqui é para ver Se realmente você está Acertando o ponto De afiação Vamos lá então Como é que funciona Eu tenho que apoiar Aqui em cima Eu tenho que apoiar Aqui em cima Essa parte aqui Que tem esse encaixe Você está vendo aqui Tem um dente Eu vou ter que encaixar Por cima do dente Aqui Encaixar por cima Do dente A guia Se ela estiver alta Ela vai sair Aqui por cima Disso aqui Essa guia Ela está baixa demais Eu vou pegar Outra aqui Vamos ver se vocês vão Conseguir ver A outra motosserra Provavelmente aqui Olha lá Eu vou apoiar Aqui em cima Do dente Apoiei Você pode ver Que essa guia aqui Vamos ver se vocês vão Conseguir ver Tem essa guia aqui Geralmente ela fica Se ela passar Essa base aqui Se ela estiver apontada Para cima Dessa chapinha aqui Significa que ela está Mais alta Que o dente de corte Você tem que fazer o que? Você tem que abaixar a guia Vamos ver se ela tem Outro dente Ela tem esse dente Aqui Também Vocês podem ver Que ela está Um pouquinho A coisa para cima Vocês tem que Significa o que? Vocês tem que abaixar Então vocês vão Passando a lima Conforme a medida Aqui Então vocês tem que Dente por dente Tirando a medida Para baixar a guia Agora para mim saber Se ela está no ângulo De 30 graus Certinho Pessoal Aí tem esses desenhos Aqui em cima Aqui Vamos lá Tem 30 graus 35 e 10 graus Vamos apoiar Em um dente Aqui Dente de corte Aqui Vamos ver se ela está No ângulo certinho Vamos supor Que você está Utilizando ela Para 10 graus Aqui Ela tem que acompanhar O que? Essa inclinação Aqui Deixa eu pegar uma chavinha Fica melhor Então o dente Aqui O dente Ela tem que acompanhar 30 graus Aqui Vocês podem ver Que ela não está Exato Ela saiu um pouquinho Fora Quer dizer que tem Que desbastar um pouquinho Se você quer 10 graus 10 graus Já é essa Parede na lateral Aqui Já é nessa parede Se for outro dente Do outro lado Já é essa parede Aqui Que é 10 graus Está vendo? E do 35 Essa lateral aqui Mais inclinada Também Então pega aí A gente vai pegar Outro lado aqui Aqui Deixa eu apoiar Aqui Vocês podem ver Aqui também 35 graus Também Também não está No 35 graus Quer dizer que tem que Ajeitar essa corrente Aqui Aqui então Na parte de cima Vocês entenderam Né pessoal Essa parte de cima Aqui Do gabarito Para vocês verem Se realmente O dente está Nos ângulos Correto Essa parte Aqui de trás Para você ver Se a guia Ela não está Mais alta Vocês podem ver Que tem um degrauzinho Ela tem esse degrau Aqui Ela tem esse degrau Quer dizer Que o dente Tem que ficar Mais alto Que a guia Se a guia Ultrapassar Isso aqui Quer dizer Que você tem Que abaixar a guia Também Isso aqui É para você Medir a profundidade Do sabre Aqui Você medir A profundidade Do sabre Se o sabre Tiver muito Gasto Aqui na parte De cima Significa que está Na hora de trocar Também Então não tem segredo Não utilizar As ferramentas Como eu estou Mostrando para vocês É uma Das ferramentas Que pode ser Utilizada E Essas ferramentas Pessoal Não Vamos supor Quem tiver Acostumado Utilizar Pegar Um macete De como usar Essas ferramentas Aqui Sempre vai chegar No ângulo Próximo Possível Do Como se fosse O padrão Dela A gente Realmente É um pouco Difícil Mesmo Da gente Acertar O ângulo Correto Mas a gente Chega O mais próximo Possível Utilizando Uma dessas Ferramentas Aqui Mas o ângulo Exato De se chegar Mesmo É realmente Num afiador Elétrico Ela tem um gabarito Tem tudo certinho E você afia Todas elas Por igual Ali Lógico A gente Fazer manualmente Aqui Sempre tem Uma inclinação Tem Um joguinho Ali Que acaba saindo Um pouquinho Fora Mas utilizando Uma dessas Ferramentas Pessoal Você já chega O mais próximo Possível Você vai ver Que já dá Uma boa Diferença No corte Também Mas o intuito Do vídeo É mais Mostrar Quais são As ferramentas Que podem ser Utilizadas Tudo Uma noção Básica De como É feito A afiação De corrente Ali também Porque cada um Tem um macete De afiar Corrente Cada um Tem uma manha Cada um Tem um Um jeito De afiar Tem um ângulo Que gosta De utilizar Tem gente Gosta Gosta De usar Sempre Um ângulo Próximo Aos 10 Graus Para cortar O mais Cluendo Possível Tem gente Já exagera Um pouquinho Lá vai Para 30 35 40 Graus Ali também Quer dizer Quando você Deixa Quando você deixa Corrente Muito Pontuda Com a guia Muito Baixa Ela dá Muito Tranco Na motosserra Tudo Ela puxa Demais Se for Uma madeira Mole Não tem problema A máquina Não vai sentir Não vai sentir É uma madeira Um pouco Mais dura Ali Realmente A máquina Sente O risco Que você tem De estourar Corrente É grande Então tem que tomar Muito cuidado Pessoal Ali Mas o ideal Mesmo De fazer Afiação De corrente Colocou Corrente Nova Vai lá Já aproveita Compra uma lima Nova Também Toda vez Que você utilizar A motosserra Dá uma passadinha De lima Para você Manter Sempre A fiação Dela Sempre Quase 100% Né gente Então Isso aí É uma ideia Para vocês Para vocês Terem Realmente Uma noção Pessoal A gente sabe Que é um pouco Complicado A gente Realmente Ensinar Vocês Aí Porque Esse tipo De coisa Vocês vão pegando Na prática Conforme vai fazendo Quem está acostumado A fazer fiação De corrente Sabe Que Sabe Que Não é tão fácil Assim Parece Olhando Isso Isso Aquilo Parece Ser fácil Assim Mas Às vezes Tem um pouquinho De dor de cabeça Às vezes Ajeita um dente O outro Sempre está Meio Fora Ali Mas Com o tempo Que a prática Vai pegando Aí Isso aí Depois Acaba fazendo De letra Mas Beleza Pessoal Em caso De dúvida Pode deixar Nos comentários A gente Sempre está Olhando A maioria Dos comentários A gente Tentar Elaborar De vocês A gente Sabe Que Não É Fácil A gente Sempre Está Trazendo O vídeo Para vocês A gente Fica Corrido Aí Não É Sempre Que A gente Está Com Material Já Pronto Assim Para Fazer Para Vocês Não É Conforme Sobrar Uma brechinha A gente Sempre Vai Estar Trazendo Para Vocês Vamos Ver Se Ferramentas De uma Demanda Um Pouco Maior Ali Para Compensar O Valor Pago Na Ferramenta Mas Fica A dica Aí Pessoal Isso É Uma Das Ferramentas Utilizadas Para Afiação De Corrente É O Básico Ainda Pessoal Tem Outras Ferramentas Ainda Um Pouco Mais Complexas De Se Usar Também Beleza Pessoal Valeu